O dia 7 de novembro de 2023 poderia facilmente ficar marcado como a volta de um clássico carioca no basquete brasileiro, Flamengo e Botafogo no NBB. Mas apesar da bela vitória rubro-negra por 92 a 69, um momento agonizante roubou a cena daquela terça-feira no Maracanãzinho. O nosso deus da raça, Olivinha, como sempre fazendo jus ao apelido, acabou se lesionando depois de cair em cima de uma cadeira, indo atrás da bola. A cena foi fortíssima e a preocupação com o capitão reverberou da arquibancada até quem estava acompanhando pela Flá TV. Saiu do lugar ali, deu uma saída do lugar ali. Imagem até forte, hein? Eita. A gente viu ali a... O doutor Cardônio já está ali com ele, nosso médico aqui do Flá Basquete. Está sendo ovacionado, inclusive, pela torcida aqui, né? Pela raça. A raça que a gente adora ver em quadra. O que poucos sabem é que essa seria a primeira grave lesão do nosso camisa 16 em tantos anos de carreira. Mas assim como não falta raça em quadra, não faltou raça do Olivinha durante os 60 dias da recuperação até o seu retorno. A Flá TV acompanhou de perto todo esse processo e mostra agora pra vocês. A Flá TV acompanhou de perto todo esse processo e mostra agora para o seu retorno. Nossa, isso é o pior. Nossa. Pô, ele é disciplinadíssimo, né? Não é à toa que o cara é o Olivinha, né? Não reclama, faz o que tem que fazer. Exatamente, chaveiro. Aí a gente... Confiança total em você, filho. Isso aí. Já estamos ensaiando a nossa comemoração da volta aí. Já tem comemoração, já. Já tem, já. A lesão do Olivinha é uma lesão importante, né? Dentro da medicina esportiva, ele sofreu uma luxação do ombro, né? Ou seja, o ombro se deslocou, os ossos perderam o contato anatômico durante um trauma, né? Que todo mundo viu, numa característica do Olivinha, uma tentativa de recuperação da bola. E apresentou essa lesão. Bom, essa sempre é uma lesão graduada de moderada a grave, né? Porque para o osso sair do lugar, ele precisa lesionar uma série de estruturas que são importantes. Na estabilidade do ombro, que são os ligamentos, né? Então, só o fato de sair do lugar, a gente já sabe que existe essa lesão. Aí a gente decidiu, realmente, pelo tratamento conservador. Ou seja, não operar o Olivinha. Porque essa é uma lesão que, quando acontece em atletas muito jovens, a gente sabe que a chance de acontecer de novo, ela é muito grande. Então, muitas vezes, se opta pelo tratamento cirúrgico. Ainda mais no basquete, que é um esporte puramente de contato, né? Mas no caso do Olivinha, que é um atleta já mais maduro, né? Enfim, já acreditando-se mais para o final de carreira, a gente pensou numa forma de tratá-lo, ainda colocando ele a jogar nessa temporada. Obviamente, tudo isso foi conversado com ele antes de se tomar essa decisão. Foi explicado os riscos disso. É importante frisar, nessa recuperação do Olivinha, ele não perder essa característica que ele tem, né? O deus da raça rubro-negro, de se atirar em todas as bolas, de conseguir salvar, conseguir ter essa raça que ele demonstra, né? É a torcida na quadra, então, tentar manter essa característica ao máximo, né? Então, essa é a minha função aqui. E é para isso que a gente está fazendo essa fisioterapia e tentando ajudar ele o máximo possível. Bom, o trabalho que eu vim fazendo com o Olivinha é principalmente a gente pensar nesse retorno gradativo dele, sabendo que quando ele voltar, retornar às atividades normais, né? Ou seja, jogar, ele vai precisar bastante do físico dele. Então, inicialmente, a gente fez essa manutenção muscular, progredindo bastante na base de força dele. A base de força, a gente sabe que é importante, não só para ele, mas também como manutenção e até um ganho excessivo na parte física de todos os atletas. Então, foi bem planejado e bem progressivo o trabalho que nós fizemos com o Olivinha. Foi bem assustador, assim. Porque eu tinha imagem na cabeça, só que eu não sabia como que tinha acontecido, sabe? Eu percebi que eu saí da quadra, eu botei a mão na cadeira, a cadeira foi para trás, escorregou no chão, só que eu não vi o movimento que eu tinha feito. Daí, deu para ver que o meu ombro foi para o alto, saiu e eu já botei a mão no ombro. Então, foi bem assustador, assim. Como foi essa filha? Ela deve estar dormindo. Ela estava dormindo. Aí, de manhã, né? Ela acordou e tal, aí ela viu eu com a tipóia e perguntou, tá dodói, papai? Falei, é, papai machucou no jogo ontem. Aí, ela veio, fez um carinho no meu braço e deu um beijo. Quem acompanha o Flabasquete sabe que não existe bola perdida para o Olivinha. Ele está sempre se jogando na quadra, dando tudo de si, assim como foi no dia da lesão. E a pergunta que não quer calar é, será que agora ele vai mudar o seu estilo de jogo por causa desse episódio? Voltando de uma lesão mais séria, eu acho que eu vou ter, talvez, um pouco de cautela. Talvez. Porque eu meio que me conhecendo realmente, primeiro a bola dividida, eu vou querer entrar de cabeça na bola. Eu fui privilegiado durante, sei lá, 30 anos jogando, me tacando nas bolas, tentando buscar todas e nunca tinha acontecido nada. E agora aconteceu. Mas é ele, né? Se ele não fizesse isso, não seria o Olivinha, né? Então, assim, durante o jogo é muito difícil esse controle. O nosso tratamento, a gente vai focar nisso, né? Saber que ele vai continuar sendo o Olivinha, dores da raça. E é isso. Você não pode perder a sua craquinha, acho que, né? Jogou a carreira inteira assim, assim, não pode perder a sua craquinha. Vamos ajudar ele o máximo possível para me voltar e continuar assim, essas coisas de raça. Chaveirinho, dá aí uma poção mágica, me dá alguma coisa aí. Chaveirinho, dá aí uma poção mágica, e não pode perder a sua craquinha. Hoje eu quase morri de verdade. A única coisa que eu fiz foi só tentar proteger aqui o meu ombro, que ainda está doendo um pouquinho. Reta final de tratamento, graças a Deus. Passando uma agonia gigantesca, acompanhando do lado de fora. Mas é isso. É isso. Confiança total na minha rapaziada. Eu sei que eles são capazes. Aos poucos, o nosso camisa 16 foi avançando nos treinos. Primeiro separado, depois retomando os arremessos na gávea, até chegar o dia de treinar no Maracanãzinho, onde pouco mais de 24 horas depois, finalmente voltaria a atuar nessa quadra que ele conhece tão bem. Aos poucos, maracanãzinho, o nosso camisa 16 maracanãzinho, o nosso camisa 16 maracanzinho. Como em um roteiro de filme, o ciclo da recuperação do Olivinha se encerra justamente onde começou. E nem estamos falando apenas da cena do crime, o Maracanãzinho. A lesão dele aconteceu no dia 7 de novembro. O retorno, 8 de janeiro, dois meses depois. O primeiro jogo que o Olivinha acompanhou do lado de fora da quadra é o mesmo que marca a sua volta. Contra o Vasco. Dessa vez, pelo segundo turno do NBB. Novamente contra o Vasco. Então, cara, a motivação já está lá no alto. Já estou dois meses aqui sem praticamente treinar. Por exemplo, treinando sozinho. Não é a mesma coisa de estar treinando junto com a equipe, de estar fazendo coletivo, de estar junto realmente. Então, completei meu primeiro treino hoje e amanhã já tem logo esse jogo, esse clássico. Então, vai para cima. Com a volta do Deus da Raça, chegou também um novo apelido. Vou deixar o cabelo crescer e fazer uma coisa aqui. Você pegou esse negócio do Wolverine? Mais um apelido. Eu gosto de super-herói. Wolverine é um dos super-heróis que eu gosto também. Então, eu tenho que aceitar esse aí. Mas eu estou brincando aqui com a rapaziada que é o Wolverine, né? Falei com eles que em 92, fazendo uma comparação com o futebol, em 92 o Júnior voltou, foi campeão brasileiro. E era o vovô garoto, por ele ser o mais experiente do time. Aí eu falei que eu sou o Wolverine. Estou muito ansioso já. Agora que a gente já está no caminho para o ginásio, para o Maracanãzinho, a ansiedade está aumentando cada vez mais. Dois meses fora da quadra é muita coisa. E agora está chegando a hora, né? Então, sem dúvida nenhuma, que eu estou muito animado para o jogo de hoje. Um jogo logo especial, né? Um clássico logo de cara. Tomara que a gente consiga fazer uma grande partida aí. A primeira coisa que me motiva está aqui do meu lado, minha esposa. Está aqui sentada atrás da minha esposa, que é minha filha. Sem dúvida nenhuma, sem o apoio delas. Acho que nada disso seria possível. Sem dúvida que a nação esteve do meu lado todos os momentos. Acho que uma coisa que me deixa bem satisfeito e bem feliz também é esse carinho que a maioria dos torcedores tem comigo. Caraca. Já tem uma filhinha ali já. Bom, agora não tem para onde correr, né? Graças a Deus. Vou correr para dentro da quadra agora. Vamos embora. Ansiedade máxima já batendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. André, um beijo, um beijo. Tchau. 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 Maravilhoso o jogo de hoje. Record de público, quase 4 mil pessoas. Vitória do Mengão e isso que importa. Então estou super feliz aí com a minha volta também. Estar aqui dentro da quadra era tudo o que eu queria. Dois meses de fisioterapia e hoje pude estar de volta aí ajudando meus companheiros e o mais importante, mais uma vitória do Mengão. E é volta do Deus da raça ou volta do Wolverine? A volta do Deus da raça, a volta do Wolverine, a volta do Wolverine, qualquer coisa mesmo. Tamo junto aí. O importante é eu estar de volta ali dentro das quadras. Isso aí. Então vou aproveitar aqui a companhia do Wolverine, do Deus da raça, nosso camisa 16, Olivinha Capitão, para fechar esse vídeo. Vamos lá? Bora. Então, Flá TV. É mais Flamengo para vocês. Beijo.